Ousadas tendências masculinas para o outono e inverno marcaram o último dia da São Paulo Fashion Week. As criações de João Pimenta foram inspiradas no homem medieval, com saias e sobretudos masculinos, combinados com camisetas e botas. As cores predominantes foram o branco, preto, marinho, cinza e o vinho. A liturgia também marcou presença nesse desfile e parece que até as freiras inspiraram o estilista nessa atrevida coleção.